Música Nessa última quinta-feira tivemos a passagem afastada de uma frente fria e no decorrer da sexta o sistema vai seguir se deslocando para alto mar. O suficiente para provocar um pouco de umidade entre o litoral de São Paulo e do Rio de Janeiro, já com pouco de garoa. A temperatura também vai diminuir nas capitais Rio e São Paulo, trazendo um alívio para o calorão extremo dos últimos dias. O que vai chamar a atenção é a queda mais significativa nas temperaturas mínimas no sul do país, até com possibilidade de geada em pontos do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Só que a maior parte da região já fica sem chuva nessa sexta-feira. Enquanto isso, todo o interior do país vai continuar com ar muito seco, com temperaturas acima de 35 graus e qualidade do ar que ainda pode ficar prejudicada. Muitos estados do país ainda vão continuar amanhecendo com a visibilidade prejudicada em decorrência das fumaças de queimadas que seguem sendo transportadas sobre o país. Enquanto isso, costa leste do nordeste e estados do Amazonas e Roraima ainda com pancadas bem irregulares, associadas ao calor e à entrada de umidade. O ar ainda vai continuar seco sobre a maior parte do país, com valores de umidade relativa em emergência. Isso desde o extremo norte de São Paulo ao sul do Pará. As capitais Palmas, Cuiabá e até mesmo a região de Goiânia podem ter valores de umidade, abaixo dos 12%. Já na região de Brasília, em Belo Horizonte e até mesmo em algumas áreas do interior do nordeste, a umidade pode ficar entre 20% e 12% durante a tarde e com destaque para as altas temperaturas. No sul do país, o que vai chamar a atenção é a possibilidade de geada. Temperaturas logo nas primeiras horas da manhã até abaixo de 4 graus entre a Serra do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, com vento mais gelado em Urupê, Mourubici e São José dos Ausentes. A maior parte da região ainda vai seguir sem previsão de chuva. Logo nas primeiras horas da manhã, teremos um pouco mais de nuvem no céu em cidades do Paraná. Apenas na região de Paranaguá, que pode garoar de maneira muito pontual, mas durante a tarde o sol já volta a aparecer entre nuvens. O tempo vai seguir firme em Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre, mas ainda com temperaturas mais amenas. Volta a esquentar bem durante o fim de semana. Já no sudeste do país, o destaque é esse ar mais frio, provocando uma ligeira diminuição de temperatura em São Paulo. A mínima prevista para essa sexta é de 13 graus e a máxima já não deve passar dos 22, com chance de garoa de manhã e também à noite. Agora, muitas áreas do litoral de São Paulo e do sul do Rio de Janeiro podem receber mais umidade, com chance para chuva fraca por vezes moderada. Na cidade do Rio, a temperatura também diminui, diferente de boa parte de Minas, do norte do Espírito Santo e do interior de São Paulo, que vão terminar a semana ainda com calorão. Agora, no centro-oeste, o padrão de tempo praticamente se mantém. Todo o estado de Mato Grosso do Sul volta a ter tempo firme e as temperaturas devem passar dos 30 graus durante a tarde. Agora, ar que fica extremamente seco ainda em Goiás e na metade norte do estado de Mato Grosso. Toda a região ainda com potencial alto para queimadas, isso até o final de semana. No nordeste, a previsão é de pancadas bem mais isoladas logo nas primeiras horas da manhã, em Salvador, no Recife, em Natal e João Pessoa, com predomínio de sol e o tempo voltando a ficar firme entre a tarde e a noite. Não chove em todo o interior da região, mas algumas rajadas de vento podem acontecer em torno de 40 a 50 km por hora, inclusive na região de Fortaleza. Já no norte do país, o destaque ainda é o tempo firme e seco sobre a maioria das áreas, com calorão e qualidade do ar prejudicado, em Palmas e nas cidades do centro e sul do Pará. Já entre o interior do Amazonas e o estado de Roraima, algumas pancadas mais irregulares podem acontecer no decorrer do dia, mas sempre intercalando aberturas de sol. Em relação às temperaturas, Cuiabá pode ter um dia com calorão de novo, de 40 graus. Já em Porto Alegre, os termômetros não devem passar dos 21. No Rio de Janeiro, a temperatura já cai para 25, mas em Manaus, os termômetros podem chegar a 38 graus. Música Música Legenda Adriana Zanotto